Pedro, Thiago, João no barquinho Os três do barquinho do mar da Galileia Jogaram a rede, mas não pegaram nada Pedraram outra vez, nada fez nada Lugaram a outra vez, cada vez nada Pedro, Tiago, João no barquinho No mar da Galiléia Pedro, Tiago, João no barquinho No mar da Galiléia João! Oi! Boa aqui, João! Boa, boa! O que era aí, rapaz? Tô com o quadro, ué! Ô, João, cadê a rede? Sim, já, pergunto o Tiago, ué! Tiago, cadê o Tiago? Jogaram a rede, mas não pegaram peixe Jogaram a rede, mas não pegaram peixe Jogaram a rede, mas não pegaram peixe No mar da Galileia Jogaram a rede, mas não pegaram peixe Jogaram a rede, mas não pegaram peixe Jogaram a rede, mas não pegaram peixe No mar da Galileia Tiago, cadê o peixe? Ih, eu não sei de nada, eu não sei de nada Ah, assim, não, assim não tá dando, ô, João! Ai, meu Deus do céu! Ô, rapaz, esquece de onde? O mestre mandou jogar do outro lado O mestre mandou jogar do outro lado O mestre mandou jogar do outro lado No mar da Galileia Pedro! Fala, mestre! Joga a rede do outro lado Como? Hein? Joga a rede do outro lado, Pedro Omequece, omequece aí! Ah, tá bom, tá bom! Puxaram a rede, cheia de peixinhos Puxaram a rede, cheia de peixinhos Puxaram a rede, cheia de peixinhos No mar da Galileia Puxaram a rede, cheia de peixinhos Puxaram a rede, muito, muito, gente Puxaram a rede, cheia de peixinhos No mar da Galileia Pedro, Tiago, João no baquinho Pedro, Tiago, João no baquinho Pedro, Tiago, João no baquinho No mapa da Liléia Pedro, Tiago, João no baquinho Pedro, Tiago, João no baquinho Pedro, Tiago, João no baquinho No mapa da Liléia Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto